Solta aí meu filho, presta atenção na leita destino Presta atenção porque Deus quer falar mais profundo do que você imagina Aleluia Olha só, presta atenção Se você acha que você está só, nunca esteve só Olha só Pra que ficar assim Deixar se intimidar Enfrente o que há de vir Com fé sem vacilar Se fraco te mostrares O medo vai vencer A força de um cristão E estar na sua fé Deus faz do impossível Eu sou acreditar Põe sua fé em Deus E ninguém te vencerá Se vier a tempestade Deus faz acalmar Se há muro em tua frente Deus vai derrubar Se o inferno se levanta não te atingirá Teu escudo protetor se chama Jeová Teu futuro e tua história Teu futuro e tua história quem escreve é Deus Ele faz a trajetória dos caminhos seus Se na frente tem gigante Deus jogar no chão Da vitória de Deus Da vitória de um crente Deus não abre mão E aí De quem tocar em um só cabelo seu Você é a menina dos olhos de Deus E aí De quem tocar em um só cabelo seu Você é a menina dos olhos de Deus Ai daquele que calunia Que difama Que toca Que aponta Não sabe o propósito que Deus tem contigo Só Deus te conhece Por dentro eu estou fora Você não está só Não vive por viver Existe um Deus no céu Escute Cuidando de você Se o tempo impõe limites A fé te leva além Põe sua fé em Deus E não temerás ninguém Se vier a tempestade Deus faz acalmar Se há muro em tua frente Deus vai derrubar Se o inferno se levanta Não te atingirá Teu escudo pretentor Se chama Jeová Teu futuro e tua história Quem escreve é Deus Ele faz a trajetória dos caminhos seus Se na frente tem gigante Deus jogar no chão Da vitória de um crente com temor Deus não abre mão E ai De quem tocar Em um só cabelo seu Você é a menina dos Olhos de Deus Declare comigo assim ó E ai De quem tocar Em um só cabelo seu Você é a menina dos Olhos de Deus Olhos de Deus Onde cai Onde cai Legenda Adriana Zanotto